Olá! Olá! Sou Chiquinho Júnior, Abete Ferreira, estamos aqui no O Que Tem Pra Ver? O Que Tem Pra Ver? Hoje vamos falar sobre séries, séries, filmes, a programação no streaming que é voltada para o público LGBTQIA+. LGBTQIA+. Isso! Tem bastante coisa, né? Muita coisa! Nossa, é assim, na verdade, acho que essa vai ser a primeira de uma série dentro da série. Porque é muita, muita coisa, né? Tem alguns que eu incluí porque são séries super populares que tem personagens do público LGBT, né? Sim, ou gay masculino, ou gay feminino, ou trans, ou... E que são tratados de uma maneira bacana, né? Interessante. Então, eu resolvi colocar na minha lista. Maravilha! A gente não pode deixar de falar do episódio 3! Ah, vamos começar logo com esse! Ué, pela bomba! Esse me pegou desprevenida! Não tem spoiler, tá? Só pra avisar! Desprevenida! The Last of Us! É, eu vi no domingo mesmo, não cheguei a ver na TV, na HBO, mas eu vi meia hora depois que ele estreou. Nossa senhora! Porque eu tava vendo outra coisa. E aí, tô lá, né? A chance que vai vir o fungo e o... E, de repente, me surpreendi com o episódio, assim... Aquele foi vindo e nunca... Aquele survivalista, survivalista, sobreviventista. Sim. Que eu acho que eles deixaram pra tratar o episódio com mais humanismo. Foi, com muita delicadeza, inclusive. E ficou o cargo do ator Nick Offerman. Eu conheci, eu acho que pouco antes da pandemia, no Parks and Recreation. Que eu vi alguns episódios, assim, de algumas temporadas e fui, né, acostumando com ele, me atualizando. E depois ele fez Debs também. Você chegou a ver Debs? Que é da Star Trans. Esse Debs eu não vi. É com ele, ele é o ator principal também, é bem interessante. Ah, eu preciso ver, adorei ele. E o outro, que é o que tá o... Nossa, ele tá muito em evidência, né? Tá fazendo tudo certo, né? O Murray Bartlett. Ganhador do Emmy pela primeira temporada do White Lotus, né? Sim, sim. E fez também agora o Ship and Dale's, né? Que nós falamos já da série, no outro podcast. Bem-vindo ao Clube da Sedução, que é uma série que tá na Star Plus e conta a história do Ship and Dale's. Queer as Folk foi uma série, acho que era da HBO, né? Eu acho que sim. É, Showtime HBO. E aí, meio que acabou, né? E eles lançaram temporadas novas recentemente, mas não tá muito boa. Eu acho que tá no Star Plus, se eu não me engano. Não, no antigo Star, agora é Lionsgate. Ah, sim. E tem os episódios novos do Queer as Folk. Mas, voltando ao terceiro episódio, do The Last of Us. Sim. Então, essa foi uma série que não é uma série LGBT, mas acabou com esse terceiro... Acabou não. Tá no terceiro episódio, mas esse episódio... Ela é baseada em jogos, jogos, né? É um jogo do Playstation. Pois é, que parece que tem... Já tem uns 10 anos. Sim, mas tem algo que eles aumentam... Eu acho que eles... É, era diferente a história. Era diferente, não é? No jogo, o papel do Bill, o papel do Frank é bem menor. E parece que o relacionamento deles é diferente no jogo. Não, é como foi retratado. Exatamente, eles mudaram. Mas ficou bom. Eu acho que mudaram pra... Precisava ter um casal de meia-idade, gente. Em algum stream, em algum projeto, pra poder... Pois é. Para as pessoas se reconhecerem também. Não só os adolescentes e jovens no colégio, que namoram, que pegam aqui e tal. Não. É, é o que chamam de silver market, silver money. É o mercado, né? Saindo um pouco do assunto, um pouco, mas... Já que você tocou no assunto, é um assunto muito importante. Porque a população mundial, isso é em todos os países, né? A população de mais de 50 é enorme. Nossa. Né? E tem muito pouco produto voltado especificamente pra esse mercado, né? Exato. E... E o que acontece ali na série é o envelhecimento das pessoas, que são companheiras, amigas e amantes, etc. Até chegar o momento que uma fica mais doente do que a outra e você tem o cuidado da pessoa que você ama. E é muito bonito, é muito delicado, muito bem filmado, o roteiro bonito. Foi inesperado porque é um... A gente estava esperando uma série de zumbi infectado por fungo, numa epidemia do fim do mundo. E me vem essa história linda de amor, né? Então, foi um ponto... Impactante. E a repercussão está enorme, assim. Todas as grandes publicações estão falando dessa série. É um impacto mesmo. Pode ser... Com certeza vai ser uma das séries indicadas ao Emmy. Ah! O episódio, né? Tem um dos prêmios do Emmy, é o melhor episódio do ano, né? É verdade, é verdade. E eles estão muito bem. Eu vi uma entrevista no YouTube que o co-diretor e o co-roteirista estavam falando que a equipe é maravilhosa, tudo perfeito, feito nos mínimos detalhes, mas o que deu a verdade, a cena, foi a química entre os atores. Isso foi descendível. Pois é. E pelo menos um é realmente LGBT, né? O Murray. É, o Murray Bartlett é gay e assumido e não é... O Nick Offerman, ele é casado com uma atriz também. Com a Megan Mullley. Ele está perto, ele chega perto, porque ela é a do Will and Grace, aquela figura maravilhosa do Will and Grace. Ele é casado com a Megan. É ótimo. Bom, uma coisa que eu queria falar, além dos programas LGBT, existem plataformas só voltadas para o público LGBT. Uma delas é o Referee, que tem, inclusive, um aplicativo. aplicativo, você põe aquele aplicativo no iPad, por exemplo, e vem... é só programação LGBT. É maravilhoso. Tem ao vivo, tem curadoria, tem um monte de coisa. Tem on-demand, né? É muito bacana. Tem grade, né? Que a curadoria que eu chamo é que você tem várias grades ali onde foram escolhidos. Os filmes vão passando em determinado horário, mas você também tem on-demand. Tem uma biblioteca ali enorme de filmes. E tem, agora, a plataforma do RuPaul, a World of Wonder. E essa temporada nova, acho que é a 15, ela só está exibida na plataforma do RuPaul. Uau! Você gosta dos programas do Drag Race? Então, eu gostava, mas eu não era fã. Eu gostava de assistir alguns e outros. Mas aí eu passei, eu acho que um pouco antes da pandemia eu comecei a assistir direto. E fiquei fã das personagens incríveis que aparecem em cada episódio. Eu gosto. Eu não sei, eu acho que parece assim. Primeira, quinta, décimo, parece tudo o mesmo programa. Mas ele foi ganhando prêmios em todos eles. É o mesmo cenário. Sim. É o mesmo tudo. E, para falar a verdade, ultimamente não tem aparecido ninguém muito interessante. Eu adorava Jujube. Tinha os personagens engraçados. Mas eu gosto muito da... Ai, gente. Agora esqueci o nome dela. É uma que... Bom, fui ver a Bianca Del Rio. Que é... Fui ver lá no Vivo Rio ano passado. Sim, sim. É, tem umas figuras. A Edwards também eu gosto. Tem várias que saíram e tem agora... Brilham sozinhas. Brilham sozinhas. Maravilhosas. Então, qual a outra série? Olha, eu tenho visto série nacional muito boa. Ah, tá. Que tem a nossa maravilhosa Lineker cantando e atuando o Manhã de Setembro pela Amazon Prime. Tá na segunda temporada. É. E, se não me engano, ela tá concorrendo agora a segunda temporada a um prêmio. Um prêmio americano. GLAAD. Eu tenho que só confirmar. Sei qual é o GLAAD. Peraí. É o GLAAD Media Awards, que tá na sua 34ª edição. Na categoria de melhor drama. Então, vale a pena assistir. Muito bom. Uma série que tem personagem principal LGBT é a Schitt's Creek. Schitt's Creek é absolutamente fantástica. Eu tô com vontade de ver de novo. Já vi inteira todas as temporadas. Você já viu duas vezes? Porque merece. Merece. Sim. Ah, é deliciosa. Muito boa. Verdade. O Daniel, ele vai tá na série nova do The Idol, que se eu não me engano, série nova da HBO, do criador de Euphoria. Ele vem com essa The Idol e o Daniel tá. E a filha do Johnny Depp também tá. Também. Napple Baby. Conhece? Conhece. Napple Baby tem essa polêmica. Essa polêmica ultimamente. É... Vamos ver. Lily Rose. Tep. Legal. Vamos ver. O que mais? Bom, falei do Reverie, falei do... It's a Sin. É uma série boa que eu vi. também. Essa é uma série muito triste porque é a época dos anos 80, onde os amigos pegavam a Cida, a AIDS e iam morrendo um atrás do outro e aí você ia perdendo os amigos. A série foi bem tocante. Então, a série conta esse grupo de amigos e que acho que praticamente todos os atores, os protagonistas, eles iam... tinham um final triste assim. Enfim. Mas vale a pena ver porque faz parte do que aconteceu, a história do... e é uma série que ela é inglesa. Inglesa. É. A história também se passa lá. Falando em série inglesa, uma... que não é deprimente. Sex Education. Sex Education. É muito boa. Quem não viu ainda tem que ver porque é muito inteligente e o personagem gay da série é o melhor amigo do protagonista. Ele é sensacional e a maneira como eles tratam tudo, se você comparar como era a vida nos anos 80 e a vida do rapaz hoje, né? Que é uma série atual, que se passa nos dias de hoje. É uma diferença incrível, né? Ele é aceito pela família. Ele tem conflitos com a família, mas ele é aceito pela família, como é tratado na escola e tudo. É um personagem que tem autoestima bem trabalhada, né? É muito bacana. Isso é muito interessante no Sex Education. Tem também pela Netflix. É um couple. Ah, um couple. Ryan Murphy, engraçado, graças a Deus. Gente, o Ryan Murphy não para. Ai, um couple é maravilhoso. É o Sex and the City gay, né? Sim, sim. E vai ter a segunda temporada, né? Vai. Ai. O Neil Patrick Harris é uma pessoa, um ator muito bacana. Ele começou atuando quando criança ainda, não? Eu acho que sim, mas ele ficou, ele explodiu mesmo, foi com aquela série How I Met Your Mother. Isso. Né? Ele, Jason Segel, assim. Ele é fantástico. Ele sempre foi assumidamente gay. É. Não é? Já foi apresentador do Oscar, inclusive. É. Deveria ser de novo. Um filme brasileiro que está disponível no streaming, está, na verdade, na plataforma Vimeo, né? Gratuitamente, por tempo limitado. é o filme Meu Amigo Cláudia, que é do Dácio Pinheiro. E ele fez esse filme, um documentário sobre a travesti Cláudia Wander, que é uma figura histórica na noite de São Paulo. E é sensacional. E conta desde quando ela saiu de casa até ser reconhecida internacionalmente. Pois é. A gente conversou com o Dácio e vou colocar aqui para vocês um pedacinho da nossa conversa. Foi um ótimo papo, vocês vão adorar. Eu acabei o filme em 2009, uma primeira versão em 2009, aí entrou no Festival do Frameline em São Francisco. Aí a gente foi para o festival, a Cláudia foi como convidada, fez show na Transmarch lá no Dolores Parque, fez um clube lá também. Eles receberam ela super bem, assim. E a premiere do filme foi no Castro, no Castro, em Theater, lá em São Francisco. Que foi super legal, a Cláudia foi super bem. Foi um grupo de travestis mexicanas que ficaram super amigas delas. E foi super legal. Aí a gente ficou uma semana lá. Aí depois a Cláudia voltou, aí foram, sei lá, um mês, sei lá, um meio ano depois ela veio a falecer, né? Ah, tá. Então foi quase logo depois que você lançou, né? Foi. A gente lançou... O Frameline foi tipo em... Espera aí. Foi... Não, foi assim. O Frameline foi em 2009, aí em 2010 eu fui para Berlim, aí em novembro de 2009 ela... 10, ela morreu. Um ano e meio depois. E por que que você teve a iniciativa de fazer um filme sobre ela? Então, eu já tinha feito antes uns curtinhas com a Bianca exótica, né? Quando ainda ela estava no começo, em 2001, 2003, a Bianca nem tinha feito ainda, né? Ainda era o Edinho se vestindo de piroquinha, Chanel. Aí eu fiz um curta com ela. E aí eu sempre tive muitas amigas travestis. A Bianca é uma que foi minha amiga sempre, assim. E aí, em 2003, a Cláudia Guimarães, sabe? A fotógrafa da... Ela e o Rick Castro, que é artista plástico também aqui de São Paulo. A gente falou assim, ai, vamos fazer um vídeo. Um vídeo com... Aí a Cláudia falou, ai, tem uma travesti que eu já conhecia de vista, assim, do Mix Brasil. Aí a Cláudia Guimarães falou, ah, tem a Cláudia Wonder. Aí a gente falou com a Cláudia Wonder e combinamos de fazer um vídeo que existe. Esse vídeo tá no Vimeo, no YouTube, que chama Cláudia Wonder International Show. Foi quando a Cláudia Guimarães fez uma foto dela meio icônica, assim, que é ela com o peito de fora, com o cabelo meio cheio, assim, meio... E aí a gente fez esse vídeo e no dia que eu tava fazendo esse vídeo, a Cláudia começou a contar a história da vida dela. Tipo, aí eu fiquei fascinado. Aí foi aí que eu falei, não, vamos fazer um documentário. Aí foram dali de 2003 até 2009 e foi uma... Você foi fazendo aos poucos, assim. Foi fazendo aos poucos. Até em 2006 a Piloto entrou no documentário. Aí eles deram mais estrutura, assim, e tal. A gente gravou mais coisas. Eu já vinha gravando coisas com ela sozinho, sabe? Sei. Mas ela não morava na Suíça nessa época? Não. Ela voltou em 2000, 2001. Foi uma coisa assim. Foi antes de eu conhecer ela. Ela ficou meio que nos anos 90 lá. Ah, tá. Acho que ela foi em 92. Acho em 92 ela foi pela... Uma riqueza enorme de material que vocês conseguiram dela. É, nossa, é um traumas. Muito material. Então, ele tem que gravar aquele povo da boca do lixo também. Aquele diretor. O Alfredinho. Ele morreu também. Ele morreu também a pouco tempo, né? É verdade. A Grace Janucas, no teu filme, ela fala... É, nos anos 90, a gente viveu... Ela não fala com essas palavras, mas, tipo, viveu a ressaca dos anos 80, né? Certo? Começamos a lidar com as consequências, né? Cada um. Mas você é mais novo, né? Eu sou mais novo, Ana. É. Eu comecei a sair na noite, assim, em 96, vai. Ah. Não, 94, mais ou menos. Sei. Eu ia muito no Sera Kravitz. Foi, tipo... Claro, claro. O primeiro lugar que eu comecei a sair. E aí eu ia no massivo também, né? Quer dizer, no começo eu ia mais no retrô. Peguei os últimos anos do retrô, ali atrás da Santa Cecília. Aí eu era meio, sei lá, gótico, meio do rock. E virei bicha depois, né? Fui para... Fui para o segmento clubber depois, né? Que aí foi quando eu conheci o Duda, por exemplo, né? Na época do serial club killer, né? Quer dizer, você não fazia parte do povo que ia no Madame Satã nos anos 80. Não. Isso foi antes, é. Foi uma geração antes da minha. É. Eu comecei a sair mesmo e conhecer esse povo da noite em 94. Eu até brinco com a Johnny Luxo, por exemplo, porque eu já era super minha amiga, né? Quando eu tinha 16 anos e eu fui uma primeira vez no Sera Kravitz, ela me barrou na porta. Eu falava, você me barrou, bicha, na porta. Tipo, deixa eu entrar. Meu Deus do céu. Sera Kravitz foi fantástico. Nossa, foi um clássico. Mas aí já era uma época das drags e das travestis que sofreram menos para mostrar o seu trabalho ou para serem aceitas. Total. É, porque a Grace fala que deu uma encaretada. Não sei se eu concordo com ela. É. É que eu acho que tem essa coisa, né? Sempre, acho que as gerações, né? É. A gente vai achando que a próxima geração vai encaretando, né? Hoje a gente até fica meio comentando esses jovens de hoje, as novinhas, né? A Bianca mesmo fica brincando com eu, assim, as novinhas não sabem o que é referência, não sei o quê. Aí a gente fica achando mais, acho que nesse sentido mais, né, do que uma coisa real, assim. E você não acha que houve uma evolução muito grande para os dias de hoje? Por exemplo, no seu filme até hoje, várias outras produções saíram, estão aí ganhando prêmios. Sim. Tanto no cinema como na TV também. É, eu acho que na época que eu fiz o filme da Cláudia não foi tão, assim, não foi tão fácil. Não foi fácil, pra ser bem sincero. Eu escrevi em vários editais, sempre recebia não, não. E, assim, era uma época que também tinha o Mix, o Mix, por exemplo, a gente tinha o Festival Mix Brasil, né? Sim. Mas era uma época que festival grande de cinema não tinha essa inclusão de filmes LGBT que tem hoje em dia, né? Poucos festivais tinham, sei lá, acho que o de Berlim já existia, né, o Ted Bear, mas eu acho que tem muitos outros que não tinham esse braço LGBT. Então tinha muito festival LGBT, né? Mas aí depois começaram a fazer mais filmes, né, sobre travestis, assim, né? Acho que o Cláudia, eu já não tenho certeza, mas me falaram já que é o primeiro sobre um personagem travesti, assim, né? Que aí depois veio o da Rogéria, veio o Divinas Divas, veio o São Paulo em Hi-Fi do Luffy, veio o Bicha Travesti, né? Veio outra geração, assim. Legal, legal. E nós temos agora também as atrizes trans ganhando prêmios, né? Exatamente. Tanto internacionalmente como nacionalmente. Ano passado a melhor atriz no Festival do Rio foi uma atriz trans. É, é verdade. E aí tem, por exemplo, agora eu estou me deparando com uma outra situação, que é a nova geração vendo a Cláudia com um olhar completamente diferente do que eu vi, entendeu? Então, porque eu convivi intensamente com a Cláudia nesse período que a gente fez o documentário. Às vezes a gente gravava um pouco, ficava meses sem se falar, sem se falar, sem gravar. E aí, às vezes, a Cláudia também tinha um temperamento forte e a gente teve uns estranhamentos, mas era tudo muito, assim, respeitoso, né? Tipo, mas a... E a Cláudia também tinha essa ansiedade, né? De contar a história dela, então você fica também querendo... E aí, eu fiz muita entrevista com a Cláudia numa época que ainda era antes da piloto. Então eu tinha uma câmera DV, porque assim, em 2000 eu comprei uma câmera DV, vai. Tipo, eu tinha uma câmera DV e eu saía na noite de São Paulo gravando tudo. Tá. Então assim, recentemente, inclusive, eu digitalizei mais de 600 fitas que eu gravei dessa época. Que fantástico! É, eu tô planejando fazer algo com isso, inclusive. Eu tenho desde todo o... A transformação da Bianca, por exemplo, eu tenho diferente... Desde 2000 eu tenho, tipo, muita imagem, tipo, de clubs em São Paulo. Do Pix, do Stereo, de todos esses clubes dessa época, sabe? Ah, o Stereo, eu tava tentando lembrar o nome. Era o pré-DED, era antes do DED. Pré-DED. Nossa, é, eu tenho muita imagem do Stereo. Tipo, essas coisas, do Pix, de vários lugares, assim, várias coisas além disso, de moda e tal. Porque eu comecei a namorar o Davi Polak, com quem eu fiquei junto durante sete anos. E aí eu também confio muito no mundo da moda, sabe? Dessa época, assim. De 2003 a 2010 a gente tava junto. Então, é, eu também tenho muito material. Daí que vem também aquele meme da Bianca com as modelos, tipo, fazendo isso. Aquilo é um feed que eu fiz, entendeu? Que virou um meme e saiu do meu controle, assim. Maravilhoso! Que legal! Nossa, eu quero ver isso. Vamos, vamos, vamos ver isso, hein? Precisa fazer os documentários aí, sem história. Pois é, eu comecei até, assim, porque é aquela coisa, né? Eu tô fazendo vários outros projetos juntos, aí eu vou... Mas eu comecei a... Como eu, durante a pandemia, eu olhei todas essas fitas, que eu tinha uma sacola gigante com um monte de fita. Falei, não, eu vou digitalizar tudo isso, né? Aí eu passei mais de um ano digitalizando. Tinha muita coisa da Cláudia que eu não usei no documentário e tal. Mas você mandou pra um estúdio ou você comprou um equipamento pra digitar em casa? Então, eu tinha uma câmera que eu acabei com ela digitalizando até. Aí depois eu peguei uma câmera de um amigo emprestado, que eu também acabei com a camerinha dele. Aí, por último, eu peguei a câmera do Ed, de um outro amigo, que ainda tá funcionando e tá aqui, assim. Porque eu peguei todas as minhas fitas e a do Rodrigo. Sabe o Rodrigo Dutra? Ah, sei, sei. Eu sei quem é. Eu não conheço pessoalmente, mas eu sei quem é. É, ele gravava muito nessa época também. Ele tinha uma câmera igual a minha. E aí eu peguei todo o material dele também. Tem muita coisa do Xingu dele, sabe? Ah, tá. Aquele bar que tinha aqui em São Paulo. Muita coisa da... É, dessa época do Xingu, do... De moda também, muita coisa. A gente tem... A gente gravava muito vídeo pra moda, eu e o Rodrigo. E aí eu juntei todo esse material. E, sei lá, tô planejando aí fazer algo que vai render, eu acho, mais de um projeto, na verdade. Ai, que bom. É muita coisa, né? Muito material. É, verdade. É, um já vai ser, eu acho que provavelmente sobre a Bianca. Porque eu tenho essa relação de amizade com ela longa, assim. Então, já... Eu tenho uma história que eu tenho todos os processos. Até o dia que ela colocou o peito pela primeira vez, assim. Ai, que bárbaro. Isso é muito interessante. Ela mostrou. É. E aí... Mas eu já fiz algumas entrevistas aos poucos. Tipo, de gente do começo dos anos 2000. que tem muita coisa na louca também. Muita coisa na louca. Na louca. No equilíbrio. No equilíbrio. No equilíbrio. É, no equilíbrio. É, no equilíbrio. E aí, sei lá, um dia vai sair. Mas aí a Cláudia, tipo, foi isso, assim. Eu fui fazendo muito por conta própria. E depois a Pelotô entrou, assim, como co-produtores. E aí a gente andou bastante. Aí a gente terminou, em 2009, esse primeiro corte. Só que, na época, a gente terminou o corte como... A gente não tinha os direitos das imagens de arquivos. Porque era tudo... Foi tudo feito na raça, sabe? Imagina. E aí a gente, com a seleção do festival do Frameline, a gente começou a tentar levantar um fundo. Aí a gente ganhou um fundo da prefeitura de São Paulo. E aí a gente regularizou tudo. O que não deu para regularizar, a gente trocou. Aí tem uma segunda versão do filme. Tá. Entendi. Em 2010. Que é igual, na verdade. O que muda são alguns arquivos que contam a mesma coisa. Por exemplo, tem uma fala do Collor, que na primeira versão era uma, na segunda é outra. A gente não conseguiu achar o direito da primeira. Aí tem, sei lá, imagens do filme do Alfredinho que a gente conseguiu com uma qualidade melhor. Então, tipo, isso melhorou. Aí, depois disso, a gente participou do festival de Madrid. Aí a gente ganhou um prêmio de melhor documentário lá. Aí, do Mix Brasil, também em 2009. Aí a gente ganhou, dividiu o prêmio de melhor documentário com Zicro Cat. E aí, depois, foi para vários festivais. Aí, na época, a Suzy Capó tinha uma distribuidora que chamava Festival Filmes. E aí ela distribuiu o filme. Como a gente ganha nesse edital da Prefeitura, fazia parte do edital passar o filme para a película. Olha a época. Então, a gente fez um scanner. Existe uma cópia do meu amigo Cláudia em 35 mililitros. Ah, que verdade! Porque nunca passou, então, no cinema? Passou, então. Em 2013, entrou em Cataz. Ah! Foi nessa época que a gente se conheceu. Aí entrou no cinema em Cataz. Ficou duas semanas no Itaú, aqui, e passou em outras cidades. Aí passou no Rio. Aí, no Odeon, tem um cara que se chama Alex, que organiza umas coisas LGBTs, um cine-clube LGBT. Foi ele que organizou essa exibição do Cine Odeon. Eu não conheço. É, ele faz um cine-clube LGBT aí no Rio. Eu acho que ele é de Brasília e mora no Rio, não sei. Mas ele faz desde o começo dos anos, sei lá, de 2010, 2000, sei lá. E aí foi muito legal essa sessão aí no Rio, no Cine Odeon. Porque a Cláudia foi também, né? Ah, que lindo! Foi incrível, nossa! Foi incrível, né? Foram várias travestis do Rio, que eram amigas delas, sabe? Imagina! Então, foi um evento. Que tem o Teatro Rival ali atrás do Odeon, né? É, então. É verdade. Que aí está ligado super com as divinas divas, né? Sim. Exato. Tipo na esquina. É do lado ali. Ah, legal. Quem você acha que ocupa o espaço que a Cláudia Wander tinha no underground? De, vamos dizer, 30 anos atrás? Então, eu... Hoje, assim, eu sempre falo que teve um encontro meu recentemente. O meu encontro com a Cláudia foi um encontro que eu fiquei, assim, fascinado por ela, né? Na época. E tem uma história curiosa que quando a gente estava fazendo esse vídeo do Cláudia Wander no International Show, o Lau ficou fazendo o make-up dela. Eu fiquei conversando com ela e ela me deu a chave na casa dela e falou assim, vai lá na minha casa, no meu apartamento, e em tal lugar pega uma pasta e traz aquilo. Ela me confiou já na primeira vez e na casa dela sozinho, entendeu? Então, eu fui lá, peguei uma pasta de fotos e voltei para a casa do Mickey. E aí, a gente ficou vendo fotos dos anos 80 dela. E aí, foi essa coisa que foi me deixando fascinado com essa coisa da história da banheira, da Madonna e Satã, dessas coisas que tinham esse lado mais punk. Porque eu vinha desse mundo. Eu cheguei aí nas matinezes do Madame Satã quando ainda era o original, entendeu? Porque eu não podia ir no sábado porque eu era de menor. Mas eu ia no retrô, normal, sabe? Daí em frente, sabe? Pegava trem vindo do ABC para ir para a noite. Ia muito nas hostas ali no front, lá no ABC. E eu era meio ligada com essa cena meio punk e gótica, sabe? Então, essa cena da Cláudia me fascinou, assim, por essa coisa. Então, aí, hoje em dia, anos depois, assim... Eu estou um dia lá no cabaré Santa Cecília. E um amigo meu pensei, olha, tem um cabestinho que queria conhecer você. Que ela viu um filme da Cláudia e... E aí, eu conheci a Verônica Valentino e eu fiquei fascinado por ela. Eu achei que ela tinha uma energia muito parecida com a da Cláudia. para cantar, poar e todas essas cores, sabe? E até o... Não sei. Eu vi alguma coisa da Cláudia ali dela, sabe? E aí, eu fiquei meio fascinado com ela. Tanto que a gente começou a fazer algumas coisas juntos, assim. Inclusive, fazendo um projeto agora, um documentário sobre Vila Lobos. E eu coloquei ela para cantar uma música do Vila Lobos. Super ufanista e super debochada, assim. Uma música ufanista cantada por uma travesti debochando a música. Ai! E aí, com um pianista mesmo. Uma música clássica mesmo, sabe? E aí, essa é a minha... O que eu acho, assim, de uma pessoa que eu acho que tem uma energia muito próxima da Cláudia. Outra que eu conheci muito por causa da Cláudia recentemente foi a Wally Rui, que se aproximou de mim por causa da Cláudia Womber. Ela é uma atriz do Teatro Oficina. E aí, ela começou a desenvolver um musical inspirado na vida da Cláudia. Quando ela, em cima do filme da Cláudia e do livro que a Cláudia escreveu, tem esses olhares de Cláudia Womber, ela desenvolveu um projeto que é muito dela, muito pessoal, assim. Conta muito dela também. Não é uma biografia da Cláudia. Isso eu achei interessante, né? Ela não quer contar a história da Cláudia. Ela conta quase como se ela estivesse dialogando com a Cláudia. E ela canta as músicas da Cláudia. Aí, eu não tinha visto. Eu vi no final do ano passado, assim, na oficina. E aí, tem a Wally Rui. A Wally Rui é incrível, super talentosa. Mas a energia da Cláudia eu senti muito na Verônica. Mas as duas são duas figuras que eu acho muito parecidas e muito próximas desse universo da Cláudia, assim, sabe? Então, tem um legado aí que está sendo seguido. É, então, e é interessante ver como elas... Porque elas são de uma geração depois e elas não conheceram a Cláudia. Então, às vezes, é curioso para mim ver elas interpretando a Cláudia. E, às vezes, eu falo assim, gente, a Cláudia não era exatamente assim, sabe? Tinha outras coisas. Mas são leituras, sabe? São releituras sobre isso, né? Agora, recentemente, eu li... Tem esse livro, Rainhas da Noite, que saiu agora, sobre as travestis do centro de São Paulo. Eu achei meio... Fiquei meio... Um pouquinho decepcionado, porque tem muita informação falsa. Não falsa, mas é Ada, sabe? De, por exemplo, coisas básicas, sabe? Errar a data que o Tancredo morreu, sabe? Um livro que é documental, sabe? E aí ele pega momentos do filme da Cláudia e meio... Escreve, mas de uma forma meio ficcionalizada dentro de um registro documental. Aí fala que a Cláudia usou a máscara de porco na performance da banheira. Mas não é verdade. Eu tenho fotos que ela não usou, sabe? Então, isso eu acho meio chato para as gerações futuras que acabam conhecendo um livro que conta sobre uma coisa que não tem... Que tem muita fantasia, sabe? Então, às vezes, eu acho um pouco... Eu fico, às vezes, assim... Nossa, mas a nova geração está, tipo, distorcendo as coisas do passado, sabe? Mas acho que sempre foi assim, de certa forma, né? É mais um motivo que o seu filme tem que entrar em uma nova rodada. É verdade. Você não vai colocar num streaming, alguma coisa? Então, teve muito tempo que ficou no Canal Brasil, né? E aí teve muito tempo que ficou no streaming do SPCine. Mas toda essa legalização de material de arquivos tem um prazo, entendeu? Então, hoje em dia, acho que foi em 2022, venceu algumas coisas, sabe? E aí... Aí eu peguei durante a pandemia e liberei o filme na internet, sabe? Ah, tá. É. Porque aí também... Não terem acesso. As pessoas terem acesso, sabe? Porque se eu ficar com o filme guardado, fechado, né? Não vai valer a pena. Então, tipo, eu fiz isso, na verdade. E aí tá, tá aberto. Ah, então. Aí colocou... Teve uma época que... Acho que foi durante a pandemia também que o Mix Brasil pegou e colocou o filme numa plataforma deles. Então, tá lá disponível também. Quem entrou na página do Mix Brasil consegue acessar o meu app, o Cláudio, de um link meu que eu tenho. Ah, tá. Maravilha. É. Então... Meio por isso que não tá num streaming, sabe? É isso que eu falo, o trauma das imagens de arquivos, sabe? Porque é muito trabalhoso. Foi um aprendizado, um trauma um pouco, porque as coisas não são fáceis, as pessoas não guardam os arquivos e quem... Muitas vezes quem tem... Quer muito dinheiro em cima. Nossa. É. Então, é complicado, assim. Agora mesmo eu tô terminando um documentário que também tem bastante arquivo e é um trauma, assim. Tô tentando resgatar um filme da Sônia Braga na Cinemateca que faz sete anos que eu tempo. E, assim, agora parece que eu vou conseguir ver um minuto do filme, sabe? Mas é difícil, assim. É complicado. Mas, olha, parabéns pelo filme. É, obrigado. Parabéns mesmo pela iniciativa, pela coragem. É, não. Foi um aprendizado, assim. Até a relação que eu tenho com a Cláudia, assim. Uma coisa que reverbera até hoje, assim. Eu tenho um segundo projeto inspirado um pouco nesse documentário, que é uma ficção sobre um momento meu com a Cláudia. E aí eu tô desenvolvendo esse projeto já faz um ano, dois anos. Comecei no meio da pandemia, assim. Então, sei lá. Vamos ver se vai rolar. Finalize! Finalize! É. Mas a Cláudia foi, assim, é um... É muito louco ver que, hoje, tudo que ela batalhou naquela época, porque ela ficou anos tentando lançar um CD. E aí, em 2007, conseguiu, pela primeira vez, lançar um CD, uma mídia física. Porque antes eram só fitas demos, né? Aí, hoje, você vê que elas estão conseguindo, sabe? Aí você vê a Linda Quebrada, tipo, lançando o disco, a Gloria Cruz, ou todas essas outras. A Maju, né? Tipo, tem várias, né? Sim, sim. A Uriaz, né? A Pabllo, né? Sim, sim. Super grande, né? E a Mega... É, então. Elas ganharam um espaço que a Cláudia foi teatro lá atrás de uma forma muito... Ela sofreu muito por isso, né? Então, eu também acho legal que elas reconheçam e tenha pessoas como a Wally, que vai e faz um musical sobre a Cláudia Wonga, pra manter a memória dela viva, assim, né? Então... Tem também a Lineker. A Lineker, total. Que faz um seriado incrível que é amanhã de setembro... É, eu vi a primeira temporada e eu não vi ainda. Já tá na segunda e eu tô adorando. Eu quero ver. Eu fiz um projeto agora que tem o... É, porque eu tô... Eu sou montador também, a Beth sabe até que eu sou montador. Eu tô montando uma série sobre o Notícias Populares. Aquele tornado aqui de São Paulo. Só que é uma série de ficção, não é uma série... Ah, tá. Uma série documental. Então, tá sendo engraçado porque a própria Verônica Valentino faz um personagem dessa época também. Então, as coisas estão se encontrando, assim. Então, eu pesquisei muito no Notícias Populares sobre a Cláudia, porque muitas das matérias que saíam nessa coluna, que eu acho que era uma das primeiras colunas gay, assim, que era dessa Julian Gray que tinha no Notícias Populares, que dava meio a agenda do que tava acontecendo na Noite Gay em São Paulo, no Nostro Mundo, no... Ah, eu não sabia disso. No Homo Sapiens. Eu não sabia qual era a coluna gay no Notícias Populares. Tinha. Então, várias das notinhas que saíam das peças, das coisas da Cláudia, saíam nessa coluna. Que era assinada por uma pessoa chamada Julian Gray. Só que quem escrevia a coluna era uma jornalista. Chama Joana o nome dela. Até conversei com ela. E ela chegou a ganhar prêmio em sauna, na época, como melhor jornalista gay, isso aqui. E isso foi muito pré aquela coisa dos anos 90, né? Que daí a coisa começou a abrir mais, né? É. Então, agora tá sendo um reencontro com Notícias Populares nessa série. É com a... E tá sendo super divertido. A gente tá acabando agora. São sete pessoas do Canal Brasil, até, também. Legal. E vocês viram aí a conversa com o Dácio. E é muito importante o trabalho que ele tá fazendo. Como ele falou aí, ele tem material sobre a Noite de São Paulo, que ele gravou durante anos e anos. Material enorme. Nos anos 2000, de várias casas antológicas, como Senhora Krevitz, A Louca, Massivo, Estéreo, que é o pré-de-ed do Oscar Bueno. Tudo isso ele tem material e também das pessoas que faziam essa noite fantástica. Foi uma fase da Noite Paulista muito bacana. E ele tem esse material e vai fazer mais documentários. Muito importante. Estamos aguardando, Dácio. Olha só. Agora, tem um filme mais antigo, que eu acho muito importante, que é o Filadélfia. Nossa. Sim, com o Tom Hanks. E com o Tom Hanks e o Denzel Washington. É, o Denzel Washington é o advogado. Straight Totalmente hétero Que acaba defendendo É de 94 esse filme Tem esse documentário Esse tem que ver Eu vi até já tem uns dois anos Chama Pray Away É sobre cura gay Meu Deus do céu Igreja Isso aí também é tratado Naquele filme da Nicole Kidman O Pray Away tem que ver Está na Netflix E tem um outro Documentário LGBT Que é interessante Que é o Stay On Board Que é sobre a Lacey Que é uma das integrantes Do time olímpico De skate dos Estados Unidos E ela é trans A Lacey é Que ela Na verdade agora Quer ser chamada de Leo Então o documentário Conta a história dela Basicamente Halston Na história do costureiro Designer de moda Halston Com o Iman McGregor Que na verdade é um É de um amigo meu Daniel Minahan Ele é o criador dessa série Ele ia fazer um filme Sim E aí depois Ele vendeu isso É produzido pelo Ryan Murphy Sim E virou uma série Com o Iman McGregor Que foi indicado Não sei se foi para o Iman o Globo de Ouro De ator de série Mas não levou Mas é uma história ótima Para quem gosta de moda também Muito interessante Eu gostei sim Mostra a rivalidade que existia na época Entre os outros costureiros A amizade também Enfim Uma outra série Que eu acho muito divertida Estranha Da Netflix E tem um personagem gay maravilhoso É Bonding Que é sobre É sobre Uma espécie de prostituição Mas os personagens São muito jovens E engraçados O menino é engraçadíssimo Então nós temos que falar Dessa série incrível Que Pose Pose Pelo amor de Deus Como não Outro do Ryan Murphy Que é um marco É um marco Não é a primeira Que teve Personagem trans Porque A Que está fazendo agora O canal I Não Porque o Pose Foi Eles dizem que foi a primeira Que teve uma atriz trans Mas não é verdade Porque no Orange is the New Black Teve Laverne Cox A Laverne Cox Laverne Cox Surgiu no No Orange is the New Black Então Não é verdade Que a Pose Foi a primeira Que 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 teve Atrizes trans Porque o Laverne Cox É trans E já tinha feito O Orange is the New Black Sim, é maravilhosa Né? Sim, sim Mas Mas a Pose Praticamente O elenco Todo Quase é O elenco Principal Né? Sim E a gente tem São atrizes trans A primeira atriz trans A ganhar o prêmio Que foi a MJ A MJ Rodrigues E tem o Billy Porter Que é incrível Né? Eu adoro ele É o Meu cabelo Verdade Verdade Aliás Tem um Acho que está na Netflix Um Ele é um programa Tem uma hora e pouquinho De stand-up Só que se chama Stand-out Então todos Que estão ali Para apresentar o seu show São Atores ou atrizes LGBTQIA+, Então vale a pena ver também Esse Stand-out Stand-out Ah sim Ah é Eu marquei alguns aqui Além desse Eu tinha colocado esse Ah legal Legal Sim E Aí Eu vi ontem Eu vi ontem É Muito divertido É Tem na Netflix Sim Que eu amo Ela é É gay também A Leslie Jones Que era do Do Saturday Night Live Gente É o morro Ela parada Eu já dou risada Ela só foto Eu já começo a rir É muito engraçada Eu amo ela Amo a Leslie Jones Ai gente Muito bom Aí tem a A Wanda Sykes Também é Parece que tem mais Comediante LGBT Mulher Do que homem Mas isso não é verdade Porque tem o Billy Eichner E eu vi o filme dele Novo Que é o Browse Como é que é o nome Disso no Brasil Em português Vamos lá É o Browse Tá Eu vi aonde Que eu vi Acho que eu comprei Ah eu aluguei Ah não Não sei o nome No Brasil Mas olha Mais que amigos Mais que amigos O nome no No Brasil Esse filme já tá Ele passou Ele passou no cinema Alguns meses atrás E agora Tá pra aluguel Né Eu acho Aluguel e compra Sim Esse é um que eu vou ver de novo Ah eu quero ver esse Ele tá com uma Tá só com seis aqui Mas eu Eu dei risada o filme inteiro Tá aqui como pela Amazon Prime Isso Tá Tá na Amazon Eu vou assistir O trailer Ai vale a pena Legal Olha Muito bom É esse filme da Nicole Kidman Também de cura gay É necessário É Boy Erased Boy Erased Uma verdade anulada É Esse filme é De cortar o coração Esse menino é um ótimo ator Lucas Hatch Lucas Hatch Ele já foi indicado Acho que ele foi indicado Por esse filme Lolo de ouro Sim E é do Joe Edgerton Filme Que é um diretor muito bom também Pode ver que É o mesmo assunto Do documentário Ver os dois na mesma semana Pray Away E o Boy Erased Vai ter uma dose Cavalar de cura gay Ai Jesus Pelo amor de Deus A gente não falou Daquele filme 120 BPM Não falou Que eu acho que ele é Muito importante Eu acho que as pessoas Porque é uma É uma parte da história Que não foi muito divulgada Que é a história Do movimento Act Up Que no Pose Eles falam Eles falam No primeiro episódio Da segunda temporada De Pose Eles falam do Act Up O que é Act Up? É um AIDS Coalition To Unleash Power Isso foi um movimento político Ativista Que surgiu em Nova York No final dos anos 80 E eles eram muito revoltados Era um movimento quase punk Porque assim Eles faziam Eles faziam E no Pose Eles mostram a manifestação Dentro da Catedral St. Patrick's Que é aquela igreja Na 5ª avenida No meio de uma missa E eles fazem uma manifestação E é triste Você viu o 120 BPM? O filme Já tem um tempo É Esse é um filme francês Ele mostra o Act Up Na França Né? Tá E é anos 80, 90 E é triste, né? Porque É uma batalha Eterna Mas eles Eles ajudaram muito Porque Eu conheci umas pessoas ligadas ao Act Up Maria Magente E o Patrick Moore E isso foi no começo Começo mesmo Nossa Ah, e só Um último que eu quero falar É o filme que a Jessica Chastain Ganhou o Oscar Que eu acho que pouca gente viu Chama The Eyes of Tammy Faye Eu vi esse filme Foi incrível Que ela é a mulher de um pastor Que é o Andrew Andrew Garfield Né? E É uma história verídica Um filme é ficção Mas inspirado na história verídica E ele Pastor Protestante Que era gay E ela Também tinha um papel muito Atuante E tal E eles tinham um programa De TV De TV Eles eram tele-evangelistas Tem essa palavra nos Estados Unidos Tele-evangelists E eram muito conhecidos E ela sempre se mostrou muito amiga Sim, ela tinha amiga Da comunidade Que eles eram os cabeleireiros dela Maquiadores Ela não mostrava uma atitude preconceituosa Isso nos anos 80 Que acho que teve um programa que ela entrevistou Um gay E contou a vida dele Enfim E foi aí que ela também teve um Ganhou público, né? É Ganhou o amor do público Isso não é bom Eu acho que são esses então Mas eu acho que isso vai ser uma série Dentro da série A gente vai Vai vir aí com outras dicas De programação LGBT Merece sempre É Porque são Graças a Deus É muita programação Sim É muito importante também É Então é isso Fiquem com a gente E se vocês tiverem alguma Alguma dica Por favor, coloca aqui Nos comentários Tá bom? A gente está em todas as redes sociais Grupo do Facebook Instagram TikTok O podcast está no Spotify No Apple Podcast No Amazon Google Deezer Todas as plataformas Tá bom? É isso O que tem pra ver O que tem pra ver Beijos Tchau Beijos Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto